Mais um dia, mais um crime contra a mulher. Agora a gente mostra outra infeliz história que entra para as estatísticas que colocam o Brasil como quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo. Em Ponta Grossa, Ana Lúcia Rosas, de 52 anos, levou um tiro que atravessou o pescoço. Quem a tirou foi o marido dela, Juarez Velestino, que em seguida se matou. O celular de Ana Lúcia ficou cheio de sangue. Na tela aparece a última ligação que o companheiro fez perto da uma da tarde de hoje, poucos minutos antes dela ser atacada. Ana Lúcia está internada no Hospital Universitário Regional em estado estável. Um médico contou para a nossa produção que ela está até falando normalmente.